E aí galera, beleza? Tá procurando conforto aí no carrão? Pra você que passa muitas horas aí em cima do seu instrumento, chegou de bons séries aí, um carrão com design diferenciado, produzido especialmente pra ficar numa altura ideal pra te proporcionar todo o conforto necessário pra você passar um bom tempo tocando em cima do seu carrão. A posição dele fica ideal aí, a altura dele aqui, o posicionamento do corpo é muito confortável, né? Essa elevação dele proporciona muito fácil você dar os golpes na esteira e no grave, né? Bem legal, gente. Eu sempre procuro falar isso porque às vezes as pessoas acham que o grave do carrão tá embaixo e não. O grave do carrão é bem aqui em cima, tá? Bem próximo do som agudo do instrumento, tá? Olha o som desse carrão. De bons séries, da FSA Carrons.